Abdicar do seu tempo em prol do próximo, isso não está ligado apenas à religião, mas também e principalmente a um sentimento de solidariedade e satisfação íntima. Estamos falando do voluntariado. Você já pensou nisso? Gostaria de ser um voluntário? No Saiba Mais de hoje vamos aprender como funciona esse tipo de trabalho. Quer saber também? Fique ligado! Quem participa desse bate-papo é Enriqueta Camarote, madrinha e voluntária da ONG Fraternidade Sem Fronteiras. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Lília. Olá a todos, a todos os que estão nos escutando hoje. Para começar, Enriqueta, vamos entender primeiro o que é voluntário, voluntariado. Voluntariado é uma ação, uma atividade que nós desenvolvemos, que o ser humano desenvolve em prol de algum bem pessoal, de saúde, educacional, cultural e da própria natureza do planeta sem intenção de um retorno, nem financeiro, nem qualquer outro tipo de retorno, de compensação. E geralmente ele abdica do seu tempo, cede um pouco dos seus conhecimentos, dos seus talentos, não é? Com certeza. O voluntariado é uma atividade que nós damos o melhor que temos, porque ela é absolutamente opcional. Fazemos por uma realização profunda do nosso ser, não é algo que temos que fazer para sobreviver, pelo contrário. O voluntariado é exercer realmente um trabalho de exercício da capacidade de generosidade, de compaixão, de empatia e de altruísmo. E isso está ligado não só a um interesse pessoal, mas também um espírito cívico, né? Às vezes as pessoas se mobilizam em prol de uma causa. Com certeza. Temos um ditado muito amplo que diz que a saída é coletiva. Então, quando nós usamos, quando nós nos unimos para encontrar soluções, com certeza essas soluções vão ser muito mais potencializadas, mais capazes de realmente solucionar os problemas. E o voluntariado, ele desperta o nosso coração, né? Até porque muitas pessoas que têm seu trabalho, que está ligado à sobrevivência, lógico, mas que naquele trabalho ela não se sente realizada, o voluntariado é uma forma dela, ao mesmo tempo que tem as suas obrigações de sobrevivência, ela poder, pelo menos duas horas por semana, quatro horas por semana, ela ter aquele momento em que vai sentir essa energia da doação, a energia do amor universal. E, geralmente, esse trabalho voluntário, você não sabe quem está do outro lado, muitas vezes você não sabe nem o nome, não conhece a situação específica daquela pessoa, daquela circunstância, mas você está doando. Isso é que é o bonito no voluntariado, sabe, Lilian? Porque você não está fazendo algo para o outro ser lhe recompensar. Você está fazendo porque o seu coração está pedindo, porque o seu ser existencial, o seu ser mais profundo está querendo transbordar essa ação empática, essa ação de generosidade. É uma satisfação íntima, realmente. Ela é profundamente pessoal. Você não tem como explicar o que você sente. Quando a gente está em uma ação voluntária, muitas vezes, antes, a gente pode até pensar, nossa, eu vou lá para ajudar aquela pessoa, para ajudar aquele grupo. Mas, quando a gente está desenvolvendo a ação e, no final dela, você volta tão pleno, tão, assim, preenchido de um sentimento que, na verdade, nós que exercemos a ação, fomos mais beneficiados do que até mesmo quem recebeu. E essas atividades podem ser de diversas áreas, né? Diversas, tem uma ampla... Eu, como médica, eu tenho orientado muito meus pacientes, muitas vezes, numa depressão, na superação de um quadro depressivo, a buscar uma atividade voluntária, porque eu acredito que nós recebemos quando nós doamos. Então, dentro da visão médica, eu, claro, estou trabalhando a medicação, estou trabalhando a psicoterapia e todas essas técnicas terapêuticas, mas eu incluo sempre a possibilidade dessa pessoa sair daquele egoísmo individualista e dizer assim, o meu sofrimento, ele é real, mas existe algo muito maior do que eu, existe uma humanidade inteira. E tudo que eu fizer para ajudar a esse ser que está precisando, eu estou fazendo pela humanidade. É um tratamento físico, corporal, mas também o emocional, né? É, é como o Platão dizia, é o noológico, né? É o existencial, é o espiritual. Não necessariamente a pessoa precisa ter uma religião, mas ela desenvolve a espiritualidade, que é o sutil dentro de cada um. Até porque, dentro das teorias evolucionistas, o Charles Darwin, no século XIX, concluiu que as espécies sobrevivem por uma questão de competição. O mais forte prevalece sobre o mais fraco. Mas, os estudos mais atuais, os neodavinistas, têm constatado que o que nos fez evoluir, o que fez a humanidade, o ser humano, a espécie humana, se manter íntegra, se manter viva, foi a cooperação. Então, é muito lindo isso, né, Líndia? Você saber que quando você coopera, não só você está melhorando aquele ser que recebe, mas assim mesmo. Você está melhorando o ser humanidade que você pertence, está melhorando esse ser humanidade para os seus filhos, para os seus familiares, porque quando a gente dá fora, quando a gente doa para algo maior, nós somos os primeiros a ser beneficiados, né? E essas atividades podem ser prestadas, tanto para instituições públicas, quanto privadas, sem fins lucrativos, né? São hospitais, asilos, abrigos, orfanatos, campanhas, né? Quantas campanhas existem? É uma infinidade. Então, tem pessoas que dizem, mas eu não gosto de ir em hospital. Mas você pode ajudar o grupo que vai ao hospital, por exemplo, indiretamente. Você está trabalhando numa campanha para arrecadar recursos para visitas. Você pode estar trabalhando em prol da natureza, plantando árvores, por exemplo. Você pode estar trabalhando na área tecnológica no sentido de desenvolver instrumentos, ou aplicativos, instrumentos tecnológicos para ajudar as pessoas a serem mais solidárias, a alcançar melhor seus objetivos, a ampliar a consciência humana. É importante você falar isso, porque não são só pessoas, né? O trabalho voluntário. Tem também trabalho voluntário com a natureza, com os animais, o meio ambiente. Olha, é uma vasta infinidade. Para agradar todo mundo. E realizar, porque cada um de nós temos um... Nós nascemos com um propósito, uma missão. Uma missão no sentido existencial. E quando a gente busca um trabalho voluntário, você está afinizando, você está identificando naquela atividade algo que cala mais fundo em você. Então, você pode, assim, exercer essa atividade porque você está buscando o sentido da sua vida. E tanto dentro quanto fora do país existem trabalhos voluntários. Olha, e sempre a gente tem que ir além das fronteiras. Eu, desde criança, que eu sempre penso que fronteira é uma questão só simbólica, porque, na verdade, o ser humano é um só. Nós somos um ser, humanidade. Então, se aquele ser lá na África, lá no Oriente, está recebendo uma promoção de vida, eu também estou recebendo. O país nosso, no caso o Brasil, também está recebendo. Por isso que, como instituição, como entidade maior, a ajuda humanitária a outros países, ela nos enriquece. Ela não nos tira nada. Pelo contrário, ela nos enriquece porque ela promove a nossa consciência de sermos muito mais capazes de, ajudando o outro, nós estamos nos ajudando, estamos nos cooperando para sermos um ser melhor. E vale lembrar que não é por ser um trabalho voluntário que você pode chegar a qualquer hora, fazer o que quiser. Exatamente. Existe uma disciplina, existe um compromisso, existem regras. Isso aí você tocou num ponto muito importante, Lília. Eu trabalhei muitos antes da Fraternidade Sem Fronteira, eu trouxe uma ONG para Brasília chamada Movimento Integrado de Saúde Comunitária, que divulga a terapia comunitária no mundo inteiro, em vários países, inclusive já percorri vários países. E nós tínhamos sempre essa conversa, essa troca. Quando alguém se compromete a estar no dia tal, a tal hora, fazendo aquela atividade, é muito importante esse compromisso, porque o compromisso faz parte disso que eu estou falando, dessa dedicação, dessa missão, desse sentimento de que você é útil. Se você não for, algo vai ser perdido, não é? Não é uma coisa que é para passar o tempo. Não é algo que você diz, ah, eu posso ir um dia, eu não posso ir, não. Uma vez que você assuma o compromisso, você vai cumprir esse compromisso. E existe uma regulamentação, certo? Sim. Existe uma lei de 1998, a 9.608, que realmente foi muito importante essa lei, porque ela regulamenta a relação voluntário e instituição, ou pública, ou não governamental. E com esse contrato, vamos dizer assim, esse compromisso mútuo, que inclusive o voluntário assina, tanto vai usufruir um lado como o outro, porque já aconteceram situações do voluntário não entender bem como é que era essa relação, em vínculo empregatício ou não. E essa lei, ela esclarece tudo, inclusive as instituições não governamentais precisam ter esse texto dessa lei para poder fazer esses contratos com essa equipe de voluntariado. Vamos lá, qualquer pessoa pode ser voluntária, tem aquelas que se engajam mais, fazem com mais frequência, se torna uma rotina na sua vida, e tem outras que fazem mais pontualmente, como seria? Olha, Lilian, se uma pessoa sentir que ela pode doar seu tempo uma hora por semana, uma hora por mês, aquele momento é tão importante, que ela vai ter uma transcendência tão, assim, importante na vida dela, que já valeu a pena. Porque não é a quantidade, é a emoção, é o sentimento que você coloca naquela atividade. E você vai servir de exemplos, né? Porque dentro dessa caminhada, nós somos exemplos para outras pessoas. E se você tem uma vida muito agitada, você é um estudante universitário, você tem uma vida profissional muito corrida, se você reservar essa hora por semana, por mês até, naquele momento, você está dando exemplo para os seus filhos, para os seus parentes, para os seus amigos, e você está aumentando essa corrente. Porque o Brasil é um dos países com o maior número de voluntários. Isso é bonito, né? O Brasil e o Japão que têm essa postura. Claro, todos os países têm. Mas em termos de proporção, nós somos, assim, muito... Temos uma proporção muito grande de voluntários atuando, até seja nas religiões, que seja nas áreas sociais, nas áreas filosóficas, nas áreas ecológicas. Então, é muito bonito esse exemplo, porque você mostra para os seus filhos, por exemplo, de que cuidar deles, ok, faz parte da sua natureza, de cuidar dos seus filhos, dos seus parentes. Agora, cuidar do outro, que você não tem um vínculo familiar, isso é uma atitude de amor. Você está falando aqui de sentimentos, né? Que brotam na hora do trabalho voluntário, no ato de se doar ao próximo. Vamos mostrar aqui, justamente, essas palavrinhas que surgem na hora do trabalho, do serviço em prol do próximo, né? É um potencial transformador, realmente, o trabalho voluntário, que faz esse crescimento interior do indivíduo. Vamos ver aqui, algumas palavras. Amor, missão, empatia, doação, fé, respeito, histórias, né? Vivências das pessoas, transformação, caridade, fraternidade. É uma imensidade, né? Você falou do exemplo ali, da felicidade. Sim, sim. Isso tudo são bases que vêm junto com o ato de doar o seu tempo, doar a sua energia, doar a sua capacitação, né? Sua capacidade. E tudo isso, cada um de nós vamos pegar por um viés, né? Alguma pessoa, alguma dessas pessoas vão dizer, não, eu tenho uma fé em Deus e esse ato voluntário é meu compromisso com essa fé. Outros vão dizer, meu compromisso, minha missão é com a humanidade, independente de eu acreditar em Deus ou não. Eu quero ver essa humanidade mais bonita, eu quero ter esse compromisso. e tenho a gratidão, né? Eu já tenho tanta coisa, eu sou tão beneficiada, eu recebo tanto desse planeta, desse universo, que no momento que eu doar, eu estou exercendo o meu sentimento de gratidão. Então, essas palavras todas fazem parte do nosso campo de trabalho, né? E o sorriso, porque é muito feliz. Você se sente muito feliz em fazer um trabalho voluntário. Fundamental, né? E os voluntários, eles recebem algum tipo de assistência? Treinamento, né? Olha, muito legal a sua pergunta. Uma boa parte das instituições, sobretudo não governamentais, que desenvolvem uma metodologia, por exemplo, falei da terapia comunitária, nós oferecemos a formação de terapeutas comunitários integrativos. Mas, por exemplo, o CVV, Centro de Valorização da Vida, eles têm um treinamento, eles são preparados para trabalhar como voluntário no telefone. A Cruz Vermelha, por exemplo, tem cursos de preparação para o voluntariado. Então, são exemplos, mas são muitos cursos. E é interessante, porque só de fazer o curso, a pessoa já se transforma. O curso já é em si uma abertura para ela ter uma visão diferente do mundo. Uma emissora da Rede Nacional de Rádio nos enviou um questionamento. Vamos acompanhar. Olá, ouvintes e telespectadores do programa Saiba Mais. Eu sou Louise Tonetti, da Mangabeira FM, em João Pessoa, na Paraíba. E eu gostaria de saber quais são os benefícios oferecidos pelo voluntariado. Olha, Louise, né? Muito obrigada pela pergunta. Os benefícios são imensos. São os benefícios individuais, são os benefícios familiares, porque quando você melhora, inclusive da sua saúde, melhora da sua energia para viver, do sentido da sua vida, você está beneficiando todos que estão à sua volta. Os benefícios para a sua instituição, porque hoje ser voluntário já é computado como um currículo até, para você galgar novos patamares profissionais. O benefício para o seu país, porque é um país que desenvolve voluntariado e que, vamos dizer, desenvolve, que ajuda esse voluntário a se desenvolver, é um país com uma consciência diferenciada e não podemos nem deixar de falar que ajuda o planeta. Então, os benefícios para a saúde. Eu, como médica, vejo que a descarga neurovegetativa que a gente vivencia no dia a dia do estresse, durante uma atividade voluntária, há uma reversão desse estresse. A recuperação. Há uma recuperação do seu lado. E, sobretudo, gostaria até de falar para a nossa amiga Luísa, nós temos um hormônio no cérebro chamado ocitocina, que é fabricado pela hipófise. E esse hormônio, ele é o hormônio do amor, da generosidade. Inclusive, é o hormônio que é secretado na mãe, na puérpora, depois do parto, para poder fazer a liberação do leite materno. Mas nós também, dependendo da amamentação, inclusive os homens, todos nós temos hormônio ocitocina. E já tem várias pesquisas, vários estudos mostrando que quando a gente desenvolve uma atitude de amor, de voluntariado, de generosidade, de altruísmo, nós temos uma secreção maior desse hormônio. Isso é um benefício. E por que ser voluntário? Nós trouxemos aqui algumas questões que demonstram o desejo dos voluntários brasileiros. Vamos mostrar. Seja porque quer ajudar a resolver parte dos problemas sociais do Brasil, se sentir útil, valorizado, fazer algo diferente no seu dia a dia. E grande parte, mais da metade dos jovens, eles querem ser voluntários, mas não sabem como. Isso é muito interessante. Quer ser voluntário, mas não sabe como. Eu fico muito triste de ver, por exemplo, uma universidade aqui, Universidade de Brasília, ou Universidade qualquer, pública ou privada, aquele potencial humano. Parece assim um dínamo de energia, de vitalidade, mas não são canalizados para os trabalhos, que podiam até ser revertidos em estágios, em ações sociais, ações comunitárias, que serviriam até para o currículo desses meninos e também para a formação humanística deles. Então, não saber como. Vamos abrir um pouquinho as possibilidades. Hoje, com a internet, com o Google, com todas as possibilidades de pesquisa, os amigos, muitas vezes, tem amigos que têm, estão fazendo alguma coisa. Vamos abrir as possibilidades. Onde, então, procurar esse serviço? Procurar que acho, com certeza. Onde que a gente pode procurar esse serviço? Bem, nós temos um site, que é voluntariados.com.br, que tem um pool de entidades oferecendo os seus trabalhos de todo o Brasil, de todas as cidades brasileiras. Nós temos os sites das entidades que trabalham com voluntariado, se você colocar o nome da entidade, por exemplo, Terapia Comunitária, Fraternidade Sem Fronteiras, Cruz Vermelha, CVV, Centro de Valorização da Vida. Então, você coloca e você sai rastreando esses sites e você pode, em algum momento, você vai achar aquela linha, aquele caminho que você se identifica. Outra emissora da rede também quis participar do programa. É a rádio Marajoara AM, em Belém do Pará, representada pelo repórter Jimmy Knight. Como as instituições devem se resguardar para não sofrerem com ações judiciais de pessoas de má fé? É interessante, Jimmy, a sua pergunta é fundamental. Como nós já colocamos, existe uma lei, a Lei do Voluntariado, que explicita todos os compromissos, tanto do voluntário como da instituição, e tem um contrato, que já é cedido todo o modelo desse contrato, que a instituição pode, na entrada desse voluntário na instituição, já fazer essa assinatura, esse compromisso bilateral dessa caminhada de voluntariado. Então, isso é muito importante, porque protege, e também o voluntário se sente mais compromissado com aquilo que ele está fazendo. O engajamento. O engajamento, a responsabilidade, o sentido. Ele não está ali só passando um tempo. Não é aquele aposentado que diz, vou passar meu tempo fazendo isso. Não, ele está descobrindo novas potencialidades, novos recursos, inclusive internos. São pessoas que viveram na área administrativa a vida inteira, e de repente, na aposentadoria, descobre que ele tem uma facilidade para relações humanas, que vai acolher pessoas, por exemplo. E ele vai descobrir um universo que ele não tinha antes. Enriqueta, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Lilian, agradeço a você, agradeço a escolha desse tema, agradeço aos ouvintes todos, que estão aqui, com certeza, interessados nesse tema. E eu posso dizer assim, de coração, a atividade voluntária aquece nosso coração, melhora a nossa saúde, melhora a nossa capacidade de enfrentar, inclusive, as nossas dificuldades pessoais, e nos tornam seres humanos melhores. E, consequentemente, nós ajudamos a humanidade a ser melhor. Muito obrigada, muito obrigada a todos. E lembrando que temos o Fraternidade Sem Fronteiras, né? Sim, Fraternidade Sem Fronteiras está aqui, né? Que é essa entidade que eu tenho participado, e ela tem uma ação internacional, ela tem trabalhos no Brasil, trabalhos em Boçambique, de Senegal, em Madagascar, e ela se propõe a levar a formação e o desenvolvimento humano, sobretudo das crianças. Então, conheçam o nosso site, da Fraternidade Sem Fronteiras, que você vai achar, vai primeiro conhecer todos os trabalhos que são desenvolvidos, e também achar uma forma de ajudar esse trabalho a se multiplicar. Espero que volte sempre. Muito obrigada, muito obrigada, Lília. Então, fica o convite, seja um voluntário, faça a diferença em sua comunidade ou no mundo. Dúvidas ou sugestões, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programasnbr.ebc.com.br, ou pelo nosso WhatsApp, 619-964-570-37, e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderradio.com.br. Obrigada por sua audiência, e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto